Olá meus meninos dináticos, hoje eu venho falar com vocês do produtinho que eu usei e eu fiz um vídeo rapidinho só mostrando o que eu tinha feito no dia, que eu pintei o cabelo, que eu usei esse produto e o produto é esse aqui, da Novex, a queratina brasileira, a Max Queratina, da Novex bom, há muito tempo, desde quando eu usava ene, que eu já queria usar essa queratina mas eu não estava, estava sendo um pouco difícil de achar aqui em Salvador e nas lojas também que eu estava achando, porque isso estava muito caro e eu não estava podendo avogar e, por incrível que pareça, eu achei essa queratina de R$11,50 e comprei logo só tinha ela, era única, estava me esperando e eu queria testar porque eu vi muitas resíduas, vi muitas meninas falando super bem nessa queratina e como eu gosto muito do produto da Novex, eu queria testar essa, tá bom? e como foi que eu usei essa queratina? eu queria gravar para vocês no dia que eu usei e também depois de uma semana eu usei novamente mas, zoada de carro de som aqui, na frente de minha casa tem três garagens, eu moro atrás de três garagens e a garagem do meio, a pessoa acha que eu sou obrigada a ouvir o som do carro dele no último volume então eu não consigo fazer nada dentro de casa em relação à zoada vai sair de fundo som, porque estão fazendo churrasco aqui na frente, então vai sair som mas vamos lá, bom, eu lavei meus cabelos com shampoo de café, tá? aquele que eu fiz, que é aquele shampoo de limpeza refrescante da seda, tá bom? e eu lavei meu cabelo duas vezes com ele tirei toda a umidade na toalha, tá? e eu vim com a queratina, eu vou abrir e ela é cheirosa, eu vou abrir aqui para vocês verem só ela é transparente, tá? aqui, líquida e quando você espalha, ela cria tipo uma espuminha, tá? já coloquei limpeza aqui para limpar, ó até e eu passei ela em todo o cabelo, tá? deixei agir por dez minutos só que aqui o fabricante, ele fala que é para passar ela em todo o cabelo deixar agir por dez minutos, enxaguar e condicionar mas eu fiz assim, eu deixei ela por dez minutos no cabelo depois eu vim, como eu estou no meu comograma eu usei ela no dia que eu fiz minha reconstrução deixei ela por dez minutos a primeira vez que eu usei, eu pintei, tá? eu passei a queratina e pintei o cabelo a segunda vez eu fiz a mesma coisa, só não pintei eu deixei ela por dez minutos e em seguida eu peguei a minha UTI da Novex que já tem resenha para vocês aí no canal passei em todo o cabelo e deixei mais trinta minutos então eu fiquei com quarenta minutos a queratina no cabelo e quando eu enxaguei, o resultado foi excelente igual que vocês viram no vídeo que eu postei aí daquele dia, tá? o cabelo está super adotado tem uma semana que eu fiz, tá? o cabelo está super adotado melhorou bastante principalmente as minhas pontas está aqui para vocês verem tá, meninas? melhorou bastante e para quem está recuperando o cabelo depois de uma descoloração depois de um processo químico que detonou bastante os cabelos eu super recomendo essa queratina da Novex, tá bom? é reconstrutor concentrado, tá? de queratina tá tudo em inglês aqui ninguém merece isso a pessoa não sabe ler em inglês tá? então eu vou dar a minha opinião do que eu achei dessa bagaça porque está em inglês absorção rápida ela absorve realmente o esfio absorve realmente rápido a queratina é super boa eu super recomendo mas aí vai agora o mais da Lili o alerta gente, queratina em excesso pode causar queda e quebra, tá? então se você tiver se você não estiver com o seu cabelo danificado mesmo que você viu uma resenha de alguém que está usando queratina toda semana pode ser a queratina a marca que for gente, não usem não usem porque queratina em excesso prejudica os fios e causa queda eu já tive queda séria por causa de queratina e eu já aprendi a minha lição e eu não desejo isso a vocês, tá? se você tiver com o seu cabelo danificado danificado mesmo como estava o meu por causa de descoloração por causa de tintura meu cabelo estava elástico demais e depois dessa queratina aqui depois do tratamento que eu fiz está maravilhoso tá? eu estava usando ela por causa do meu comiograma em 15 uma vez na semana eu passei duas semanas usando ela uma vez na semana depois não usei mais você usa uma vez na semana você usa outra semana na próxima semana você não usa mais deixa para usar daqui a 15 dias se o seu cabelo estiver danificado você usa a cada 15 em 15 dias e se o seu cabelo não estiver danificado você só querer repor a queratina no cabelo você usa uma vez no mês tá? não se usa aqui diariamente em toda hidratação tenha cuidado com hidratações que tem queratina porque a minha minha queda por causa de queratina foram hidratações e shampoos que tinha queratina e eu estava usando constantemente sem precisão nenhuma tá bom? então meu cabelo está aqui já recuperado mas eu não vou mais platinar porque eu não quero ficar careca e fora que ele já cresceu tá grande gente, minha tia dor está ligada então os cabelos vão ficar ao vento gente, essa queratina é maravilhosa maravilhosa mesmo maravilhosa mesmo maravilhosa mesmo eu super recomendo então essa é minha dica para vocês e espero que vocês gostem usem e me digam o que acharam dessa queratina algumas pessoas disseram que ela deixa o cabelo duro eu não senti isso tá o meu cabelo não ficou duro ficou super maleável não senti que ficou duro não não senti nem um pouco mas ela é maravilhosa ela recuperou bastante o meu cabelo virou uma das minhas queridinhas porque a queratina que eu mais uso aqui em casa até acabou eu vou comprar novamente é a queratina Niel Gold que eu gosto muito tá então está aqui minha dica para vocês e até o próximo vídeo se inscreva aqui nas minhas redes sociais instagram snap facebook lá no facebook você me encontra você me acha pode me adicionar pode me vir tirar suas dúvidas que eu estarei tirando o meu snap é uma coisa de louco tá quando não é eu que estou postando foto é minha filha que está postando foto então não estranhe é isso aí um beijo cheiro até o próximo vídeo vai vai que eu fui aí Obrigado.